Bom dia investidores, vou aproveitar hoje a deixa e pedir para vocês estarem curtindo o meu vídeo, estarem ativando as notificações e estarem clicando aqui e se inscrevendo no meu canal. Hoje eu estava lendo a InfoMoney e vi uma notícia muito interessante, aí eu lembrei que nós temos uma ICO que chama Levelnet, que ela é um antivírus para os roteadores, muito interessante. Na InfoMoney hoje chegou no meu celular uma notícia falando sobre os roteadores, existe um aviso do FBI, inclusive eu postei no grupo do WhatsApp nosso hoje, sobre um vírus que está mudando as configurações dentro do roteador, isso mesmo, e está induzindo você a digitar senhas no seu banco, senhas de suas contas e roubando essas senhas. Então é o Ministério Público do Distrito Federal, ele alertou que os roteadores domésticos devem ser reiniciados e assim ser colocado uma senha forte também neles, que você faça a desativação de configurações de gerenciamento remoto, tá? Presta muita atenção nisso aqui. Também é importante atualizar o software do roteador, você precisa atualizar o seu roteador. Pesquise aqui no YouTube mesmo, como atualizar meu roteador e coloque o código dele e atualize, fique esperto. Agora voltando à nossa área, né? A Levelnet é uma ICO que está querendo trazer um antivírus descentralizado mais seguro. Ela já arrecadou um total de 766 mil dólares, perfeito? Aqui tem vídeo, os parceiros muito fortes dela, Rock U, Micromoney, Bancor, são empresas já solidificadas nesse mercado de altcoins, de criptomoedas que você está conhecendo. Três novos malwares, três novos vírus, por segundo, são lançados no mundo, tá? Então, olha, fique atento a isso aqui, é muito interessante. Qual que é o objetivo? Meu Deus, eu estou mostrando essa ICO para vocês. Existe uma campanha dela, na descrição do vídeo eu estou colocando o link, que você pode estar ganhando tokens. É, você pode estar ganhando tokens de graça dela, isso mesmo. Essa campanha, ela faz com que você tenha que ter um Twitter, um Facebook, para estar compartilhando os seus dados. Isso é muito importante, porque você pode estar ganhando tokens de graça. E eu tenho certeza que os tokens da Levelnet vão valer muito daqui a um ano. Daqui a dois anos, vai valer muito. E é muito fácil você estar ganhando. Na descrição do vídeo tem o link, clica nele, aí você vai fazer o cadastro, perfeito? Nesse cadastro, você vai ter que ativar o seu Twitter, ativar o seu Facebook, tá? E aí, olha, foi uma Bounty Hunters. Eu já participei de 10 campanhas lá, e eles pagam certinho. Na sua conta, você vai colocar o seu interesse do Ether, que eles vão pagar você, tá? Aqui, social profiles, você vai ter que linkar as suas redes sociais, Facebook, Twitter e Reddit, tá? E suas habilidades, você pode colocar aqui, olha que legal. Entendeu? Você pode estar colocando todas as habilidades suas aqui, olha. Portugal, olha, o português, o YouTube, entendeu? Aí você coloca as suas habilidades lá. Tá muito bacana, eles mudaram todo o visual deles. Eu já fiz até um vídeo já falando dessa campanha, e não era assim tão bonito. Agora tá toda bonitona. Eles estão fazendo uma campanha deles também, de ICO, né? A Bounty Hunters está lançando o produto delas. São todas as campanhas que eles já fizeram aqui, olha. Perfeito? Eu tô falando pra vocês participarem da Level, e essa aqui também, LiquidNet, também é muito boa. Pra você ver, você vai clicar em View. Aí o que ele vai mostrar? Toda a campanha, os dados da campanha. Faltam seis dias só pra acabar, dá tempo. Faça hoje, pessoal. Porque, olha, tá tudo aqui, olha. O que eu tenho aqui, olha. Novos, new. Então isso aqui é tudo pra mim fazer, olha. Tá bom? E o que eu tenho que fazer aqui? Eu clico aqui. Aí ele fala assim, olha. Share Twitch. Aí você tem que confirmar. Então você vai clicar aqui. Tá vendo? Esse é o Twitter que você tem que confirmar. Dá ok. Aqui. Aqui. Pronto. Compartilhado. Aí você vem aqui, olha. Confirme. Perfeito. Tá bom? Então, olha. Olha o que tem de serviço aqui pra fazer. Bastante. Entendeu? Então você vai ter que vir aqui, olha. Ó. E clicar. Ah, não. Isso aqui são os aprovados. Desculpa. Pendentes. Aprovados. Tal. Minhas campanhas. Você vai ter que vir aqui. Minhas campanhas. Não. Novas tasks. Aqui, ó. Desculpa. Tá mais fácil ainda, ó. New tasks. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Mais uma. Aí você clica aqui. Curte. Tem que dar um minuto, tá, pessoal? Pra você clicar ali no confirm aqui, ó. Tem que dar um minutinho pra você clicar. Porque se eu clicar agora, ele não vai dar, tá vendo, ó. Eu preciso esperar um minuto. Então é isso, pessoal. Tá bom? Essa é a dica hoje pra vocês. Tem seis dias dessa campanha ainda. Dá pra você fazer bastante coisa. Clica nesse link aqui. Se cadastra. Cadastra suas mídias e faça. Tá bom? Ganhe tokens. Nossa meta é um Bitcoin até 31 de dezembro. E a Level Up vai dar muito dinheiro pra gente. Tá bom? Obrigado por assistir meu vídeo. E até mais. Tchau, tchau.